Bom dia pessoal, hoje dia 2 de agosto 2021 Estamos aqui fazendo a limpeza na área que a gente está abrindo agora O pessoal ali está fazendo uma catação de pedra É uma área que estamos gradiando, era pasto Está no primeiro ano de plantio A gente fez duas passadas de grade, grade pesada Ainda não foi feita a parte de grade leve, niveladora Estamos apenas agora retirando pedra, que aqui é uma região de muita pedra Hoje acaba aqui, depois a gente tem umas outras áreas para frente A gente que também abriu recente e vamos mudar de área depois Mas é aquele negócio né, lavoura, commodities, soja, milho, preço que tal A gente tem que ir aproveitando as ocasiões Aproveitando as áreas que ainda tem condição de ser explorada E vamos trabalhando Para a gente poder conseguir aumentar um pouco a área aí Para ter um melhor resultado no final Embora são anos difíceis, esse ano a geada Pegou muito milho Se conseguir pagar a conta vai estar bom Se ficar devendo pouco, está bom também Clima né Não tem o que fazer Atrasou tudo esse ano, desde o plantio do soja com a seca que teve Foi Atrasou o plantio e com isso vai atrasando também O plantio do milho safrinha E é agricultura, aquele negócio A gente corre risco Plantou já meio fora do zoneamento Sabendo do risco que tinha Da geada E a geada veio Mas fazer o que? Faz parte, não podemos desanimar É o ciclo da agricultura É isso Anos bons, anos ruins E a gente vai se virando Beleza pessoal?